Olá meus queridos amigos e amigas do nosso canal do YouTube Hoje quem manda a pergunta é a Ilza e olha só o dilema da Ilza Ela escreve Meire, o sonho do meu marido é ser pai de uma menina e ele quer que ela se chame Rogéria Eu vou ter uma menina, mas já estou sofrendo com as piadas Que esse é um nome de gay, que ela vai sofrer preconceito na escola Enfim, eu fico triste porque é o sonho do pai e eu não gostaria de mudar O que você acha? Olha Ilza, eu acho que você não tem que mudar mesmo, sabe? Até porque eu conheço vários gays, vários travestis que usam e brincam com os nomes femininos Mas assim, tipo Luana, Samanta, Cláudia, Suzy São vários nomes, né? Não é só Rogéria, tá certo? E outra, piada minha amiga, o povo faz com tudo Se é gorda é porque é gordo, se é magro é porque é magro Se é muito alta é porque é muito alto Se é japonês é porque é japonês Cara, não tem muito como escapar das piadas, certo? Agora o mais importante, Ilza, é o preconceito O preconceito está na cabeça de quem tem o preconceito Então não é bacana você já ir com este preconceito Registrar a sua filha, tá certo? É importante que você tire isso de você, tá? Para que você já não leve essa carga para a sua criança, para o seu bebê que ainda nem nasceu, tá bom? Então vai ser feliz sim, registra lá a sua filha Não tem problema nenhum com relação ao nome, tá? Faça o seu marido feliz e está tudo certo, tudo bem? E aí gente, gostaram do nosso canal interativo? Querem mandar pergunta? Ela é sempre bem-vinda Manda aqui no nosso link Inscreva-se também no nosso canal Isso ajuda muito, muito a gente divulgar boas notícias Ajudar muita gente Então se você acha que é útil As informações que a gente propaga Dá um like aí também, isso ajuda bastante E eu aguardo vocês na próxima pergunta, tá bom? Um grande beijo, boa sorte aí, Ilza E até mais! Olá meus queridos amigos e amigas Do nosso canal interativo do YouTube Tudo bem? Quem manda a pergunta hoje é a Ilza E olha só Não, sabe o que aconteceu?